Zé Neto e Cristiano Jorge Henrique e Rodrigues Sainz Armelotti e Fabiano mandam um recado pra dupla Ed, Brito e Samuel. Foi um momento de muita zoação ali, eu vou mostrar tudo isso pra vocês, roda a vinheta! Aô, tudo aí bonito! Bom, eu sou o Milher Bento, vocês aqui no canal TV, né, o sertanejo que é o mais sertanejo do Brasil. Bora, já vai deixando o dedo no like aí no vídeo, isso é muito importante pro nosso vídeo chegar em pessoas que não conhecem o nosso canal. Vamos atingir aí 3 mil likes, dá essa força pra gente aí, beleza? Se inscreve no canal, vamos atingir 900 mil inscritos e segue a gente lá no Instagram. Bom, turma, nesse sabadão teve uma live que o povo colocou pra moer na internet aí, né, que foi a dupla, da dupla Zé Neto e Cristiano, contou com participação das duplas César Menorque e Fabiano, Jorge Henrique e Rodrigo e Luiz e Maurílio. Foi uma zoação total, foi sensacional, tanto a parte de repertório. Eu não consegui assistir depois, eu vi, né, a live, teve muitas brincadeiras. É live do Zé Neto e Cristiano, você sabe que vai ter zoação, vai ter brincadeira. E uma das brincadeiras, as pessoas não gostaram muito, né, principalmente a torcida de São Paulo. Foi quando o Zé Neto colocou a camisa de São Paulo ali e fez algumas piadas. Se você não soube ou se você quiser entender sobre este assunto, a gente fez um vídeo só para isso. Então, vou colocar aqui no card, confere aí no canal. Eu soltei hoje mesmo, como eu disse pra vocês no vídeo que eu soltei hoje. Eu não consegui postar ontem porque ontem era dia do meu aniversário, né. Então, eu tentei ficar um pouquinho mais em paz, um pouquinho mais tranquilo. E trazer hoje pra vocês esses vídeos. Amanhã, gente, já tem vídeo novo, enfim. O que eu vou falar agora é sobre outro momento importante da live, que foi o momento em que todos eles ali acabaram zoando, né. A dupla Ed, Brito e Samuel. Zoando que eu digo, né, aquela resenha, aquela bagunça, aquela... Até porque no sertanejo, as zoações que a gente faz aqui, a gente não é coração não, né. Então, pra quem não viu a dupla Ed, Brito e Samuel, a polêmica aconteceu nessa semana. Eles falaram que eles são a melhor dupla de forma disparada pro segundo lugar da nova geração. a melhor dupla da nova geração, de forma disparada. E nessa live só tinha quatro duplas ali, fraquinha, né. Só dupla fraca tá lá na live, né. Zeneto Cristiano, César Melotti e Fabiano, Jorge Henrique e Rodrigo e Luiz Maurílio. Você tá doido, né. Confere aí o trecho completo. Eles acabaram mandando um recado pra Ed Brito e Samuel, fazendo aquela bagunça, aquela zoeira. Confere aí. Eu duvido que vocês cantarem essa. Eu não vou falar isso que eu vou gerar uma inimizade. É, é verdade, ué. Você tá mentindo? Queria falar que vocês são muito bons. Vocês estão... Vocês estão... Vocês são muito bons. Vocês estão... Longe do primeiro. Vocês estão longe do primeiro. Nossa senhora. Não, vocês estão longe do primeiro. É igual o Luiz Rambo na forma 1. Ele é o primeiro disparadamente. Disparado. O segundo que se mate. Longe do segundo lugar. Vocês é bom, mas vocês estão longe do primeiro. Mas é bom, hein. Vocês são bons, mas tem outros que são bons pra caralho. Não, vamos lá pra vocês. Falar de verdade. Falar de verdade. Agora, ó. Mandar um beijo, que os meninos amam eles. Esses filhos da puta. Dois ciganos desgraçados pra cantar, igual aqueles moleques que tá pra nascer. Fala o nome. É de Brito e Samuel. Até o seguinte, eu tô devendo. Nós estamos devendo. Nós estamos devendo. Canta demais. Dois cavalos pra cantar também. Amo demais os moleques. Até tô devendo uma participação. Tô falando aqui ao vivo. Nós vamos gravar uma participação junto com eles. Meu filho do céu, mas não fala isso. Pelo amor de Deus. Você sabe por quê? Deixa eu falar um negócio. Vocês é bom demais, Júlio. Sabe por quê? Mas não tem o que falar. Deixa os outros falarem. Não fala. Boa. Esse é o problema. Eles são bons demais. Só que hoje, você não pode falar. Você não é foda. É. Com certeza. Mas não. Você que tem que falar. Eu vou 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 que tem que falar. Aí falaram assim, ó. Depois tamo um trechinho de uma música de bebida, né? Falam assim, mas a Neto Cristiano só fala de cachaça. Mas cada um fala do que entende, ué. É que eu não vi o bebê, né? Não. Aí você fala cachaça porque só fala de cachaça. Aí você canta romântica porque o sertanejo é melancólico. Aí você canta de sofrência porque o sertanejo é curto, né? Aí você canta animado porque o sertanejo é modinha. Rapaz, tá difícil de agradar, bicho. Mas ó, mas não vamos discordar. Não vou dizer. É que é lógico, né? A gente tem que se auto-intitular também. Deixa eu te dar um título. Viu, Cedo? Deixa eu te contar um título. Só concluir. Deixa eu só concluir aqui. Desculpa, você é o dono. Não, não, para, você tá doido. Quer que eu vou embora daqui? Se nós não respeitamos mesmo o dono. Deixa eu falar só o seguinte. Eu sei o que o Zé vai falar, eu concordo. Eu entendi o que ele vai falar. Realmente, Ed Bridge e Samuel canta pra um caralho. Só quem viu os dois cantando ao vivo sabe. É um absurdo. Todo mundo é amigo dos meninos. É acima da média. Não, é acima da média muitas vezes. Só que assim... Longe do primeiro. A gente zoa é porque gosta dele. A gente zoa, ele sabe, cara, ele sabe. Meu grande amor, se não vou ver de amor. Só que assim, muita gente interpretou errado. Eu acredito também, do jeito que eles falaram ali na hora, eu acho que eles meio que deu... Deu mais pra piada. É, talvez, não sei. Mas eu falo, sei, os moleques é bom de verdade, gente. Então quem tá criticando Ed Bridge e Samuel, não critica. Os meninos, eu tenho certeza, não falou por mal. Canta pra caralho mesmo, é diferente. Eu, assim, não sei se é a melhor, né? Porque gosta que nem toba, né? Vocês são bons, mas eles são bons pra caralho. Não, gente. Faz a música, vamos fazer a música deles. Questão de timbre. Vamos cantar. Cada um gosta de um timbre. É, uai. É igual o peido. Cada um peido num timbre de fenebre. César, fala agora. Diz o seguinte. Desculpa. Realmente tá difícil agradar. Eu li um título de um livro da Joyce Meyer que é Liberte-se da prisão de ter que agradar a todos. Não tem como. Isso é verdade. É verdade. Eu vou falar uma coisa pra você. A gente... Cada um faz o seu e tal. Nós que somos cristões e acreditamos... Cristões. Cristão. É isso aí. O importante é que... O que é cristão? O que é cristões? O importante é que as matérias na escola que eu ia mais ruim era matemática e português. Mas é sério, cara. Matemática aqui... O português eu sou pra matemática e me derruba. Fala com o Padre Luiz Henrique pra dar aula com os meninos aí. O Padre Luiz Henrique. O Padre Luiz Henrique. O Padre Luiz Henrique. Hoje o Padre bebe ou não bebe? Cristão. O Padre bebe demais. E, rapaz, Jesus, que foi o único santo da terra. Não agradou a gente. Cuspiram nele, bateram nele, crucificaram ele, mataram ele. E ele não tava nem longe dos... Que é tudo uns pau no cu, né? Uns bosta. Então não adianta, gente. Não adianta. Fazer o nosso. Cada um faz o seu e o seu. Ô, gente, ó. Só lembrando aqui, ó. Não, se Jesus... Falta... Se Jesus voltasse agora, coitado dele. E aí, turma? O que vocês acharam do vídeo? Comenta aí abaixo. Quero saber muita opinião de vocês. Inclusive, o Zé Neto, ele fala brincando ali. Mas a gente não sabe se ele fala brincando ou se ele fala sério, né? Inclusive, ele falou que não tem nada contra a dupla de Brito Samuel. Só que não pode falar que você é o número um, né? Eu acho que isso é... Igual eu falei pra você, no sertanejo a gente tem enraizado a humildade, né? Todos os artistas vêm de baixo. Todo mundo tem uma humildade de não querer se mostrar, de não querer passar por cima de ninguém. Por não querer destratar fã. A gente não vê isso no meio do sertanejo. A gente vê muitos artistas, se não, na grande maioria, todos humildes. Todos um querendo ajudar o outro. A gente vê o forte do sertanejo totalmente diferente. O exemplo do rock. Que tem artista roqueiro que não gosta de ajudar o outro. A gente nunca viu o Jota Quest gravar com o Skunk, por exemplo. No sertanejo não, todo mundo grava com todo mundo. Todo mundo ajuda todo mundo. Todo mundo tem aquela humildade. Ninguém se coloca num pedestal e fala que é o melhor, né? Eu acho que foi... Não sei se foi marketing do Ed Brito Samuel. Não sei se eles fizeram isso pra causar, pra chamar a atenção do povo. Mas deu certo, né? Comenta aí abaixo o que vocês acham. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal. Tchau, obrigado. Aperta no botãozinho vermelho. Fomos! Tchau, tchau.